para podermos acabar com a concorrência dele, certo? Léo sabe que não tem nada para ele em Miami e aposto que ele deve estar criando um laboratório de metanfetamina em Iowa agora mesmo. Mas que merda estava pensando, bater nele desse jeito? Léo tem um problema de atitude. E poderíamos ter um problema com a corrigedoria? Aqui está a nossa garota. Nos leve ao ponto de recuo. Os traficantes rastreiam seus fardos por rádio. O número no mapa do Léo deve ser a frequência. Ih, olha isso! Conseguimos um sinal. Me deixa a próxima se você ir de um fardo e eu vou marcar com o lugar do rastreador. Alguém está vindo pegar essas coisas? Sabe quando os cartéis espalhavam suas drogas por Miami? Esses pântanos estavam cheios de traficantes. Talvez a história esteja se repetindo. Vamos torcer para que não esteja. Na época, os caras de papel estavam atirando os rejuntos nas festas das crianças. É, eu me lembro. Eu era criança na época. Eu vi umas paradas bem doidas. Sangue na calçada, os pedidos desolados. E como diabos a sua mãe te deixou longe dessa merda? Isso vai parecer meio brega. Mas ela trabalhava duro. E me amava. É, parece bem brega mesmo. Querida, mamãe. Eu nunca teria adivinhado. Marquei. Agora vamos ver para onde vai. E peguei outro sinal. Tem pelo menos 10 quilos naquele fardo. Os americanos adoram as suas drogas. O que eu quero dizer é que isso não é uma operação pequena. Dawson mandaria a gente aqui se fosse. Suponha que os cartéis estejam usando Miami para movimentar os produtos de novo. Por que fariam isso? O que eu acho? O México ficou apavorante demais. O contrabandista comum vai arriscar ele preso, mas não ter a cabeça arrancada. Os americanos realmente adoram as suas drogas. Mas olha, é importante que o Dawson tenha colocado a gente nisso. Sabe disso, certo? Ah, eu sei. O problema é que o que estamos fazendo não é bem o tipo de coisa para se levar à promotoria. Quem se importa? Isso é bem mais divertido. Falando nisso, o Capitão Dawes, aquele cara era bem porra louca quando era jovem. É, eu ouvi falar. É só uma forma arriscada de se trabalhar, só isso. Um conselho. Quer ficar bem com o Capitão? Vai com tudo. Ah, é isso que estamos fazendo aqui? Vindo com tudo na investigação? Agora você está entendendo. O Cidão está perto daquele paraquedas. Eu vou chegar perto da dota. Bastante jacaré por aqui. É, eu não me preocuparia. Eles têm mais medo de nós do que nós deles. Obrigado. 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 Sério? 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 Puta merda! Você tá bem? Tô bem. Então só diz obrigado Ok Obrigado Acho que a gente devia ficar na trilha Vamos sair da água de uma vez Temos que chegar até aquela plataforma Tente usar esse gancho Eu peguei emprestado da sua arte Ah, não Lançar o gancho na plataforma É uma forma Foram os traficantes que construíram essas coisas? São antigas plataformas de observação, para turistas. Tá bem, Kai? Como tá seu ombro? Tá doendo pra caralho, na verdade. Aqui, eu trouxe uma coisa. Temos que chegar até aquela plataforma. Tente usar esse gancho. Eu peguei emprestado da sua arte. Já usou um gancho alguma vez? Ah, não. Lança o gancho até a plataforma. Foram os traficantes que construíram essas coisas? São antigas plataformas de observação, para turistas. Tá bem, Kai? Como tá seu ombro? Tá doendo pra caralho, na verdade. Aqui, eu trouxe uma tirolesa também. Você se preparou pra isso, hein? Olha lá que elas estavam. Elas eram uma boa ancoragem. Na mosca. Ok. Me siga.